Você diz pra si mesma, não consigo aprender escova, ou não tenho talento pra esse serviço. Você vai mudar essa crença agora. Tem duas coisas importantes pra eu te dizer sobre essa mensagem aqui. Primeira, não é necessário ter talento pra você aprender escovação. E eu vou te provar por que eu digo isso. Segundo, curso presencial não é garantia de aprendizagem, porque senão eu não veria e nem ouviria tantos relatos como este. Vou explicar agora por que eu não acredito que escovação seja uma questão de talento, te mostrando os quatro passos da jornada da escovista soberana. Você tá pronta? Vamos lá! O grande problema que eu vejo dos iniciantes, ou de quem ainda não tem habilidade suficiente, é a questão da insegurança. Eu tô mentindo? Mas como resolver isso, Luma? O que eu percebi é que o povo treme na base, na frente da cliente, com medo de que ela saiba mais sobre cabelos do que a própria profissional. Isso tá errado! Não importa que você está lá só pra escovar o cabelo dela. Se você não conhece a matéria-prima do seu trabalho, você vai falar e você vai fazer besteira. Por isso que antes de pôr a mão no cabelo, você precisa desenvolver consciência capilar, pra te munir de conhecimento e argumentos pra lidar com as clientes mais exigentes. Esse é o primeiro passo da jornada. Quando você entende do couro cabeludo, sobre descamação, oleosidade, tipos de cabelo, bem como as suas características, seus elementos e os causadores de danos, você tá pronta pra treinar os seus olhos e as suas mãos pra fazer uma avaliação capilar de precisão. Então, logo no primeiro passo, você tem um marco de capacidade, que é fazer diagnóstico que impressiona clientes e os colegas de trabalho. Depois que você entende dos cabelos, você vai aprimorar as suas mãos pra você desembaraçar sem quebrar, puxar ou irritar a cliente. Além de fazer a correta higienização e o encantamento da cliente no lavatório. É aqui que a cliente passa a te considerar como uma pessoa de mãos de fada, sabe? Imagine que você está fazendo uma salada, aí você já temperou com limão, salzinho, e aí você decide colocar banho de porco no lugar de azeite. Você acha que isso vai dar certo? É claro que não, tá errado, vai pesar, vai ficar horrível. E a mesma coisa acontece quando você não sabe escolher o produto certo pra preparar o cabelo antes da escovação. Por isso que faz sentido agora você aprender o passo 2 da jornada da escovista soberana, que são os facilitadores da escovação. Muita gente nem sabe da diferença da necessidade do couro cabeludo para o fio. E aí, só nessa aula, você já vai sair da vala comum dos profissionais que usam a mesma coisa pra todo mundo. Conhecer sobre os xampus, condicionantes, finalizadores vai te fazer acelerar o seu trabalho, além de te tornar referência na indicação de produtos. E se o salão tiver revenda, naturalmente você aumenta a sua capacidade de fazer dinheiro. é a prosperidade, ó, batendo na sua porta. Eu fico impressionada como as pessoas passam por cursos sem aprender sobre o que realmente faz a diferença na hora de escolher ferramentas e técnicas. Por isso que o passo 3 são os grandes segredos da escovação soberana, que abordam como você prepara o cabelo corretamente, qual é o impacto das divisões, das subdivisões no seu trabalho, a forma correta de aplicar produto, tudo sobre o secador, escovas e acessórios. A preparação tá em ordem? Agora, vamos entender o que caracteriza uma escovação perfeita. E a gente vai calibrar suas mãos nas técnicas de volume, alisamento, modelagem, polimento, vai e vem e mãos livres. A partir de então, você tem acesso a um verdadeiro arsenal de conhecimento e técnicas, mas no detalhe, pra você se libertar da prancha e do babyliss. Aqui você aprende desde a secagem com as mãos, passando pelo desafio da escovação de cabelos super curtos, de cabelos ondulados pra liso, com progressiva, modelado pra dentro ou pra fora, escovas em cabelos finos ou mesmo em cabelos espessos. Lembra que eu te falei que não é necessário ter talento pra aprender a escovação? Eu disse isso porque quando há um passo a passo tão claro, aprender torna-se uma simples questão de você obedecer a um método. Porque depois que você vê a demonstração dos cabelos e recebe as orientações detalhadas, você vai agora fazer um desafio, um desafio de 10 escovações, com ficha de avaliação de escovação, que vai te nortear em cada melhoria que você precisa fazer. É assim que você aprende de uma vez por todas a perceber o seu próprio trabalho de uma maneira realista, nem depreciando e nem aumentando os seus resultados. Só que não acaba por aí. O maior e melhor conteúdo sobre escovação desta internet inclui você aprender a escovar mais rápido, mas também a fazer as finalizações pra cabelos ondulados e cacheados. Por quê? Pra atender a crescente demanda de clientes de cabelos naturais. Eu também percebi que tem gente que passa uma carreira inteira com dificuldades em escovar franjas e o Chanel. Por isso, eu também ensino tudo pra você dominar esse tipo de trabalho. É lógico que uma vez que você vê tanto conteúdo sobre escovação, que você esqueça de alguma coisa daqui e ali, mas fica tranquila, porque pra isso eu criei o Guia do Deu Ruim. Pra você consultar de forma rápida o que fazer quando o cabelo tem muito ou pouco volume, quando falta brilho, quando você tem dificuldade de modelagem ou alisamento e isso tudo mais que acontecer no dia a dia. Lembra que eu te falei que curso presencial não é garantia de aprendizagem? E isso acontece por quatro motivos. Primeiro, depois que você entendeu o passo 1 e 2, você percebe que a técnica antes deles é pouco efetiva? Só sendo cabeleireira e pós-graduada em tricologia pra perceber que isso tava errado e faz absolutamente ninguém aprender a escovar direito. Eu tô mentindo? Segundo ponto, é impossível que o curso presencial consiga te mostrar tanta variedade de técnicas e cabelos como existe no passo 3. Terceiro ponto, a aprendizagem acontece por repetição. O cabelo feito pelo professor presencialmente, se você não revê-lo, torna-se um borrão na memória. E aí você começa a executar algo significativamente diferente do original. E quarto ponto, eu te ensino a pensar antes de executar. Isso é uma característica minha como professora. Se eu não entendo, eu travo. Só que quando você tem a lógica da situação, você consegue executar em direção à excelência, porque você entende o que você está fazendo. Agora olha pra tudo que eu te mostrei e reflita. Com toda essa clareza, ordem e recursos, você ainda acredita que não consegue aprender a escovar ou que não te ensinaram direito. Beleza! Eu te ofereci conhecimento e técnica. E o que falta pra você encher a sua agenda e colecionar clientes fãs? É a direção e estrutura de atendimento. Por isso, o quarto e último passo é o meu método de atendimento, o CPE, que é Conversa, Projeto e Execução. É um verdadeiro roteiro que tem, inclusive, as perguntas estratégicas que você deve fazer pra se tornar uma verdadeira encantadora de clientes. É um método que te permite entender a cliente, atingir a clareza técnica do trabalho e criar oportunidades de aumento de ticket médio, seja por indicação de outros serviços ou produtos. Cabeleireiro sem habilidade de atendimento pode até ter qualidade técnica, mas fideliza muito menos do que a junção dessas duas capacidades. Eu sei que tem muito curso online aí que o professor não dá nem as caras, que não tem interação e que você se sente à deriva. Mas, no Escovista Soberana, nós temos um grupo de alunos onde eu mesma respondo e interajo pra tirar as dúvidas específicas e acompanhar a sua jornada. E aí, essa jornada fez sentido pra você? É porque ela foi pensada com muito carinho e testada aqui no meu salão. É por esse caminho que eu formo os excelentes profissionais que estão ao meu lado. A partir de agora, você tem duas opções. A primeira é decidir buscar sozinha por cada peça desse grande quebra-cabeça, uma vez que você viu a imagem completa. E a segunda é aprender comigo, poupar seu tempo e energia pra você focar em aprimorar as suas habilidades de Escovista o quanto antes. E aí, qual caminho você escolhe? Toque no link abaixo e matricule-se. Eu tô te esperando!